Olá alunos da nossa rede, tudo bem com vocês? Professora Sorra aqui para mais uma aula sobre Geografia, dessa vez Geopolítica. Prestem atenção, a professora trouxe o slide, está passando aqui em cima, fique de olho para você ir acompanhando o meu raciocínio e a gente compreender bem essas informações. Vamos lá, vem comigo? Então olha só, a nossa aula de hoje fala sobre Geopolítica Mundial, só que eu trouxe dois recortes mais objetivos, tá? Eu quero que vocês entendam primeiro essa questão para aí vocês terem embasamento para poder entender e se perceber dentro desse contexto mundial que a gente está vivendo. Então olha só, eu tenho aqui, por exemplo, informações sobre o que é a bipolaridade e o que que é a multipolaridade, tranquilo? Então vamos lá, a gente começa com os nossos objetivos dessa aula, que é mais vocês entenderem assim o conceito, tá? De Geopolítica Mundial, identificar as principais características da bipolaridade e da multipolaridade e analisar as implicações aí dessa questão da multipolarização dentro da política global atual. Então a gente começa falando o seguinte, ó, aqui na telinha de vocês, aparecendo o conceito, vem comigo. A Geopolítica Mundial refere-se ao quê? As dinâmicas de poder, influencia, influência e relações entre os diferentes atores globais, sejam eles países, organizações internacionais ou outras entidades que impactam as relações entre as nações. A bipolaridade vem de bi, dois, dois polos, dois lados, dois centros de poder. Durante a famosa Guerra Fria, o mundo foi caracterizado, caros amigos, por um sistema bipolar, que era dominado aí por duas potências, né? Quem que eram? De um lado os Estados Unidos e do outro os soviéticos, liderados aí pela Rússia. Esse período foi marcado por uma intensa rivalidade ideológica, por isso Guerra Fria, não houve conflitos bélicos, tiro, bomba, não houve. Foi mais uma questão de mostrar quem era o melhor, provando, fazendo coisas bem loucas, assim. É nesse momento, por exemplo, que a gente tem a corrida armamentista, a corrida espacial, o UEM pisando na Lua, então era uma competição para mostrar quem era o melhor. E por isso teve tudo isso nessa época. Além disso, as nações ao redor do mundo frequentemente se alinhavam com uma ou com outra, por isso poder. Os outros países que concordavam e se alinhavam com os Estados Unidos, pertenciam à sua influência. E os outros países que acreditavam mais no sistema dos soviéticos, se alinhavam a eles. Então, por isso, dois polos. O mundo era praticamente um grupo, um grupão de países que ia com um e um grupão de países que ia com outro. Formaram alianças e blocos com isso, como a famosa OTAN, liderada pelo tio Sam, e o Pacto de Vassóvia, liderado pelo USO, pela União Soviética. O que foi o Pacto de Vassóvia? Sorra, eu trouxe aqui de forma bem objetiva, tá? Vamos ver comigo aqui, pessoal. O Pacto de Vassóvia foi uma aliança militar criada em 55 pela União Soviética como uma resposta à criação da OTAN pelos Estados Unidos. A organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que a OTAN é uma aliança, em inglês é NATO, é uma aliança militar criada em 49 pelos Estados Unidos. Perceba a diferença de tempo? Os Estados Unidos criou em 49 a OTAN e aí, como resposta, a União Soviética criou o Pacto de Vassóvia. A OTAN, a gente sabe, né, que lidera até hoje, né, não se desfragmentou, ao contrário do Pacto de Vassóvia, que acabou virando a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, ainda liderada pela Rússia, mas de princípio, de início, né, a gente tinha, olha só a diferença, o Pacto de Vassóvia a gente tinha Albânia, Bulgária, né, aqueles países ali mesmo da União Soviética, mesmo com a se dissolveira. Por falar em dissolução, a gente vai ter a dissolução aí do Pacto de Vassóvia em 91, tá bom? Após a dissolução também da União Soviética. Já a OTAN tinha uma porrada de membros, olha o tanto que eu coloquei aqui pra gente, Albânia, Alemânia, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca e por aí vai. Então essa galera toda reunida se articulava em conjunto aí para organizar o jogo de xadrez, que é a Geopolítica Mundial. Ser uma ideia, esse mapa que está aparecendo aqui em cima na telinha, atrás da professora, evidencia para vocês a expansão da OTAN desde 1997. Então observem, de azul no mapa, eu tenho os países que ingressaram na OTAN antes de 97. E de amarelo no mapa, eu tenho os países que ingressaram na OTAN a partir de 97. Vocês estão conseguindo observar que os membros da OTAN, a OTAN como tudo, ela foi avançando gradativamente sentido leste do mundo, ou seja, ela foi chegando próximo da União Soviética. Isso começou a incomodar um pouco um dos principais líderes políticos do leste do mundo, que é o Vladimir Putin. Então uma das coisas que ele justifica, a guerra que ele promoveu, ele promove lá na Ucrânia, foi esse convite, esse suposto convite de ingressão da Ucrânia ao tratado, ao pacto da OTAN. Beleza, gente, o que mais que eu trouxe aqui para a gente? Características dessa bipolarização toda. Divisão do mundo em dois blocos principais, capitalismo e o socialismo. Confronto ideológico entre os dois, a corrida armamentista e espacial e o equilíbrio de poderes entre as superpotências. Então o que isso significa dizer? É nesse momento da história do mundo que essas nações vão fomentar uma série de armamento. Nesse momento, por exemplo, que a gente vai ter aí a questão de testes nucleares, os divas nucleares, muitos tanques de guerra, aviões, satélites sendo lançados no espaço, o homem pisando na Lua. Tudo isso, meus amigos, é por isso corrida, né? Porque eu estava naquela corrida para ver quem é que ia fazer, quem é que ia ter o sistema bélico maior e melhor. E equilíbrio entre potências, como eu falei. Não existia, os demais países, eles tanto fluem quanto contribuem. Nem fluem nem contribuem. Porque quem de fato liderava ia lá e dizia, vocês vão fazer isso e isso e isso, era ou os Estados Unidos ou era a União Soviética. Então a gente já muda de cenário para a multipolaridade. Perceberam que eu falei para vocês até agora da bipolaridade? Mundo em dois polos, dois países governando praticamente o mundo, influenciando. Agora a gente vive uma outra realidade geopolítica, que é a multipolaridade. São vários países que hoje já tem aí certa influência econômica, política, social, etc. Após o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, o sistema internacional passou por mudanças significativas. O conceito de multipolaridade emergiu indicando um cenário em que o poder é mais distribuído entre as nações. Compreenderam? Não é mais concentrado em um ou no outro. São vários. Não há mais uma única superpotência dominante, mas sim um equilíbrio relativo de poder entre os diferentes países. Quais são as características dessa multipolarização, professora? Vem comigo na telinha aqui, ó. Diversificação do poder entre múltiplos atores globais, crescente importância de países emergentes, como nós, o Brasil, a China, a Índia, novas formas de cooperação e competição entre diversas potências, surgimento de desafios globais que demandam cooperação entre as nações. É nesse cenário, caros amigos, que a gente vai ter aí a ascensão de antigas colônias europeias, a ascensão de países da Ásia, como os tigres e os novos tigres asiáticos, Hong Kong, Taiwan, Singapura, até mesmo a região mais do sudeste, Vietnã e o Laos, a gente vai ter a Coreia do Sul, são países que estão num verdadeiro boom industrial e econômico, produzindo coisas muito boas, eletrônicos, veículos e ganhando aí os cenários de importação entre os países. Então, a gente tem agora aqui um mapa na telinha, que evidencia para vocês a famosa tríade de poder. O que é tríade? É como um tripé, né? Três pernas, tríade. O mundo estava dividido, né? E até hoje tem, na verdade, essa tríade de poder, é assim que funciona. Existe uma área de influência ainda muito grande em relação a esses três. Então, como que funciona? A América, percebam aqui, a América, esse círculo cinza mais escuro, é influenciada, principalmente pelos Estados Unidos, por isso tem uma estrelinha lá perto do nome do país. A segunda perna desse tripé vai ser aqui, no caso, toda a União Europeia. Toda a União Europeia, representada aqui nesse círculo cinza mais claro do meio, vai ter uma área de influência que perpassa o mar Mediterrâneo, que perpassa aí para os limites do continente africano e também um pouquinho aí do Oriente Médio, não todo. E a terceira perna do nosso tripé vai ser aí o Japão, tá? Que influencia toda essa área que está destacada no mapa, na cor amarelo. Então, o Japão vai influenciar muito os países no Sudeste Asiático, na Ásia e na Oceania. Agora eu quero falar um pouco mais para vocês sobre os BRICS, né? O que são os BRICS? Os BRICS são um grupo que está causando um certo pânicozinho entre os famosos G7 e G20. A gente está incomodando. Por quê? Quem que faz parte dos BRICS? Primeiro que os BRICS ainda não são caracterizados como bloco econômico, tá? Não é um bloco como a União Europeia e o Mercosul. É um grupo, os BRICS. Um grupo onde as principais nações que estão emergindo, ou seja, que estão evoluindo economicamente, se industrializando, ganhando cenários e tal. Então, a letra B é de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, o C de China e o S de South Africa, que é a África do Sul. Recentemente, nós tivemos aí o anúncio de novos integrantes, novos membros. Então, a sigla vai passar a ser provavelmente BRICS Plus, né? O sinalzinho de mais. E como que vai ficar, professora? Eu trouxe aqui esse mapa, tá? Que eu peguei do site, um site muito relevante, dentro da Geopolítica Mundial. Como que ficou o mapa dos BRICS com os novos integrantes? Então, nós temos aqui os países atuais, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os novos integrantes. Seria a Argentina, botei um X aí, porque o atual presidente eleito, Javier Millet, disse, não vamos mais. Obrigado? De nada. Aí nós temos a Arábia Saudita, tá confirmada. O Egito, Emirados Árabes, Etiópia e o Irã. Percebam que no mapa aqui em cima, tá aparecendo pra vocês, tá? De laranja, os países que estão entrando, que vão entrar a partir desse ano agora, nos BRICS. Perceberam que nós temos uma grande concentração de países que são potências energéticas, ou seja, grandes produtores de petróleo. E junto com o Brasil, que também produz muito petróleo, os BRICS vão se tornar um dos grupos de maior relevância no cenário energético. A gente tem também uma coisa interessante, que são países africanos entrando. A gente tem, por exemplo, o Egito e a Etiópia, tá? E do Oriente Médio, países aí como os Sauditas, Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Irã. Muitas pessoas ficaram, assim, um pouco preocupadas, porque esses países que eu citei aqui, lá do Oriente Médio, são países que são governados por ditadores, né? Pessoas meio que não têm, assim, certa democracia e tal. Mas eu acredito que o grupo vai conseguir resolver essa questão e fazer com que seja aí um excelente ganho pra quem fazer parte, né, do famoso BRICS Plus. Tem um monte de países querendo entrar, e os eleitos foram esses que a professora acabou de citar pra vocês. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado por assistir nossas aulas. E manda um alô pra gente, é isso. Um beijo, professora Sorraça. Despede. Até a próxima aula. Não sai daí. E aí E aí E aí